Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Cheio de ideias. Marcinha, beijos pra você. Aproveita esse tempo de descanso que o Senhor tem dado pra você e pra sua família. Aproveita bem, descansa, porque você merece, merece muito. Eu quero que você, de casa, imagine uma coisa. Uma cena. Uma criança, no shopping, na porta de uma loja de brinquedos, fazendo assim... Birra, gritando, chorando, porque quer um brinquedo. E você, naquele momento, não pode dar. Você já viu uma cena como essa? Com certeza que você já viu. Eu também já vi. E o que a gente faz? O como dar limites aos nossos filhos. E esse é o nosso bate-papo de hoje aqui do Espaço Feminino. E pra conversar sobre isso, eu tenho duas convidadas de peso. Duas mulheres maravilhosas. Neide Pires, minha amiga jornalista. Mãe de Gabriela. Neide, obrigada. Mãe de Gabriela. Amiga de Cecília. Mãe da Juliana. É verdade, mãe de Juliana. É elas que botam limite na gente, né, Neidinha? E também a psicopedagoga Vânia Guatmosin. Falei certo? Falou certo. Não é contemporânea. Mãe de quatro filhos. Olha só. É verdade. É verdade. E tá toda trabalhada nessa beleza. Pra depois falar sobre envelhecimento. Vamos juntas falar um pouco sobre como colocar limites nas nossas bênçãos. Não é verdade? Com certeza. Mas antes, eu vou lá na cozinha, gente. Porque, olha, Dani, a minha diretora, querida, amada, só esqueceu de dizer uma coisa. De colocar limites na apresentadora. Porque na cozinha, só mesmo, Liliana. Obrigada, querida, por você estar aqui. O que você tá trazendo de bom aqui pra gente hoje? Vou apresentar um medalhão de frango com alho poró. Não, peraí. Repete. Repete, que eu fiquei até com calor agora. Um medalhão de frango com alho poró. E pra dar um toque especial, vou fazer um abacaxi grelhado. Não tem nada de mais. É tudo bem simples, bem fácil e bem gostoso. Gente, Jesus da glória. Olha, não. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha uma chefe, uma cozinha, uma receita dessa em casa. Então você aguarda que daqui a pouquinho eu vou voltar pra ela ensinar pra gente passo a passo como a gente faz esse franguinho ao alho poró. Tá bom? Obrigada. O programa de hoje a gente tá falando sobre como colocar limites nos nossos filhos. Mas muitas vezes a gente, a gente precisa de limites. Sabe por quê? Tem situações na vida que nos fazem chorar, que nos entristecem, pessoas que nos traem, que nos causam decepções. E a gente chega no limite. E a gente faz o quê numa hora dessa? E eu tenho um convite pra você. O meu convite é que você ore comigo a palavra de Deus que diz o seguinte. Pro Senhor trazer à memória da gente aquilo que traz esperança. Olha, vamos reler juntas. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é o versículo de hoje. É a mensagem que eu tenho pra você nesta tarde. Se você se sente triste, amargurada, lembra que um dia você tava sozinha, alguém foi lá e te abraçou. Você precisava de uma mensagem, alguém passou a mão no telefone, lembrou e ligou pra você. Você precisava de um remédio, você precisava de um médico. E tudo aconteceu. Deus providenciou pra você. Então levanta, não fica triste não. Vamos juntas orar pro que o Senhor traga à memória aquilo que te traz esperança? Senhor, eu te peço agora, Pai, que tu entres no lar da minha amiga que tá em casa nos assistindo. Deus, traz à memória dela aquilo que traz esperança. Renova as forças da tua filha. Seja o que possa ter acontecido na vida dela. Que ela se levante com força, com coragem e com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ela se sinta cada vez mais renovada. E oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos levantar com muita alegria, com a esperança renovada. Então, olha, agora que você já tá alegre, com a esperança todo em dia, chama o filho, chama a sogra, chama todo mundo. E vamos conversar como dar limites pros nossos abençoados de casa. Isso depois do bloco, depois do break. Eu volto rapidinho. Olhe pro alto O que o socorro vem de Deus, que fez a terra e o céu. Ele jamais abandona o filho seu. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim, abrigo e fortaleza. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Onde a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. E a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. E a dor chegar, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. De amor, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. De amor, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. Vamos para a dor, e o céu escurecer, contigo vai até o fim. E ao mesmo tempo, ela precisa preparar a festa de aniversário da sua filha de 6 anos, cuidar do filho mais novo que está começando a andar, se enturmar com as outras mães no playground, e ainda resolver uma briga com a sua melhor amiga após publicar no blog uma de suas confissões. Para completar, ela decide participar de um concurso onde precisa escrever uma matéria de 500 palavras sobre o que a maternidade representa para ela. A maternidade como ela é, de maneira bem divertida, do jeitinho que a gente gosta. Corta na tela, uma mãe a puros. A gente está rindo aqui, porque a gente se viu nisso. Muitas vezes a gente não se vê em apuros, não é? Nossa! Com certeza, a gente já curtiu. É para ver de novo, né? Com certeza. Eu falei para a Vânia, você que tem quatro filhos, Vânia, vê se vê. Bom, Vânia está mais do que habilitada para falar sobre limites, além de ser uma excelente pedagoga. Eu comecei o programa falando daquelas birras, daquela cena de shopping. Com certeza, você já viu. Com certeza, sem dúvida. E até já passei por isso, porque foi uma oportunidade que eu tive para determinar o limite. Nós tivemos, eu e meu marido, né? Porque a gente sempre supõe que nessas regras, na imposição dessas regras, desses limites, a gente não está só. A gente tem o marido, o pai dessa criança que está junto, não é verdade? É verdade. Então, e quando essas regras são bem definidas pelo casal, pelo pai e pela mãe, é muito mais fácil da gente construir a harmonia, estabelecer uma harmonia dentro dos nossos lares, das nossas casas, né? E quando acontece de um dizer sim e o outro dizer não? Não é, Neidinha? A criança toma força, sabe que com um ele não pode, mas com o outro ele pode, né? Nessa sociedade que a gente vive hoje, que é tão liberal, tão permissiva, a gente está falando limite aqui, uma coisa até que vai na contramão do que a gente vive hoje em dia, né? Porque, infelizmente, assim, eu tenho visto, vivenciado casais e amigos e pessoas que, assim, chegam a ter medo de disciplinar e determinar coisas para o filho. Ah, porque não pode, sabe? Mas eu vejo assim, Neidinha, as consequências, elas são muito sérias. São muito sérias. E elas vêm rapidinho a começar por esse show que a criança dá no shopping. Exatamente. Porque o não, ele é educativo, né? Claro. O não é educativo e dizer não é amar. Educar é amar. Dar limites é amar. Claro. Impor regras é amar, né? Que ninguém vive sem regras. Que ninguém vive sem regras. É porque a criança tem que saber que tem consequências daquilo que ela faz. Exatamente. Mas uma coisa importante a gente ressaltar, também, que tem muitos adultos, atualmente, que também estão sem limite sobre o seu comportamento, né? Porque a nossa tecnologia nos levou, nos deixou, assim, de uma forma um pouco sem limite, né? E assim... Na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do lazer, na hora de um restaurante, as pessoas perderam um pouco as regras sociais. E os nossos filhos? E o respeito, né? E o respeito, né? Nós somos espelhos? Não somos mais. Porque se a gente não tem regras, se a gente não tem rotina, se a gente não tem nada, como é que a gente vai querer que os nossos filhos tenham? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que a gente se propõe hoje é justamente a deixar claro que é muito importante que as famílias não tenham medo de impor regras e limites a seus filhos. E que elas saibam que é fundamental para a gente hoje... Aquilo que ela estava falando. Exatamente. Porque a gente vê pais que são reféns dos filhos. Já ouviu uma matéria de uma criança pequenininha, de 6 anos, que ele mandava na casa. Tinha que ser o que ele queria. A mãe só fazia aquilo que ele queria, o pai, todo mundo desfuncionou naquela criança. Exatamente. Mas o que acontece, Neidinha? Geralmente quem teve uma infância muito difícil tem aquela coisa, eu não quero frustrar, eu quero poupar o meu filho disso. É, é verdade. Aí você quer economizar, evitar com que a criança sofra para não passar aquilo que você passou. Mas posso te dar um exemplo meu? Um exemplo que vem de mim mesmo, né? Meus pais. Meu pai era durão, era rígido, né? Até um determinado... Carinhoso, amável, mas com regras muito rígidas, né? Então assim, tem algumas coisas que eu abri mão com meus filhos. Mas por quê? Eles diziam não. Eu posso ir? Não. Por que não? Vai falar com a sua mãe. Não. Se teu pai disse não, não. Entendeu? Então, aquelas combinações. Mas por que que não tinha explicação? Eu sempre tive o maior cuidado de dar a explicação devida. Não porque é uma regra da casa minha e de seu pai, assim, que tem que se encaminhar. Não porque é perigoso, não porque agora não dá, não porque não tem dinheiro. Entendeu? Então assim... Mas às vezes, Vânia, nós pecamos, porque às vezes, um exemplo clássico. Tem dias que você deixa a criança comer um doce antes do almoço. Outro dia, você diz pra criança, não, tem que almoçar primeiro pra depois comer a sobremesa. Aí a criança fica confusa. Como é que a gente faz numa hora dessa? É verdade. Não, mas a gente pode até dizer, hoje... Você pode. Pode até explicar. Não, hoje tu vai poder porque o almoço vai sair um pouquinho mais tarde, entendeu? Nem toda regra precisa ser tão rígida, né? Não, claro que não. A gente, no modo geral, na verdade, a gente sempre tem flexibilidade em várias coisas. Flexibilidade, claro. No tratar, no falar. Hoje eu vou com você fazer isso. Mãe, eu não posso. Tudo depende da forma como você fala. Exatamente. E às vezes tem pais que acham que o grito é uma forma de impor limites. E esse grito é tão perigoso. Então assim... Ele causa insegurança. Ele causa insegurança. E às vezes as mães que estão em casa atribuladas, cheias de tarefas, né? Fora as que ainda tem fora de casa, né? Elas começam a querer sustentar uma determinada regra e limite dentro de casa na base do grito, da gritaria, né? Até porque não é o melhor momento emocional de você corrigir um filho, né, Vânia? Não é. Quando você está emocionalmente abalada. Exatamente. Não é o melhor momento, não é a melhor forma. A mesma coisa. Como é que tu educa? Ah, dou logo um tapão nele e eu trabalho com pessoas que me dizem isso. Então, o que é que eu digo? Não. Eu não estou aqui fazendo um trabalho com essas crianças pra que a mãe chegue aqui e venha me dizer que deu logo um tapão. Porque a pessoa realmente descarrega o descontrole emocional, a correria do dia a dia. Exatamente. O estresse de agir, sim, ou na criança. Exatamente. Então a gente sabe que é fácil, claro, é muito fácil chegar lá e falar. Eu tenho certeza que alguém até pode estar dizendo isso aí do outro lado, né? Exatamente. Exatamente. Mas não esqueça assim, eu tenho quatro filhos, a Neide tem uma filha. Eu também tenho filha. Também tenho uma filha, a Cecília. Então, quer dizer, nós não somos aqui as donas da verdade. Claro que não. Mas a gente já estudou, já teve uma vivência, a gente sabe... E pra gente, Vânia, no caso eu e Neide, eu que criei a Juliana praticamente sozinha, tinha hora que eu tinha que dizer sim e eu também tinha que dizer não. Porque a responsabilidade estava toda sobre mim. Eu achei fantástica essa tua colocação. E vem muito a calhar com o momento e as situações que nós vivemos atualmente, né? É a nossa realidade. As novas famílias hoje. Então, as crianças são muito criadas só pela mãe. Porque os pais, ó, Zoom, alguns, aqueles que... Desculpem o que eu falar. Aqueles que são irresponsáveis, eles vão embora, voam, né? E a mãe fica ali com essa responsabilidade de ser o pai e ser a mãe. Sabendo nós que é fundamental que essa criança seja criada pelo pai e pela mãe. Que tenha sempre uma figura de substituição. Que seja uma figura de substituição. O masculino. O papel masculino é fundamental. A família é fundamental. A família é fundamental. Porque que ela não nos ouça, né, Neide? A Angel, né, Angélica, que ela diz que te deseduca. Porque o Gabriel, meu sobrinho, muitas vezes ela dizia não. Aí, como eu não tenho filho menino, aí o Gabriel era como se fosse um filho, né? Aí, não, vamos lá que a titia dá. Não, vamos lá que a titia faz. Aí, Angélica, você imagina, né? Quem não conhece Angélica, vai aí nessa televisão. Minha irmã ficava uma fera. Cicinha, você tem que ajudar. Não pode deseducar. Muitas vezes, pais, avós e tios deseducam. E isso é fundamental. O que faz todas as vantagens. Exatamente. Outro ponto fundamental, não é, Neide? Porque atualmente nós sabemos que os filhos, as avós, os avós se tornaram a extensão natural daquela família, né? Exatamente. Porque hoje em dia a vida do pai e da mãe é de tanto trabalho. Chega em casa, o que eles querem compensar? Não tem tempo mais pro filho. Então eles querem compensar. Exatamente. Com presente. Aquela falta, né? E com, né? Coisas materiais mesmo. E não dizendo nunca não. Ah, coitado. Eu nunca fico. Deixa eu fazer. Ele quer compensar com presente. Olha só, Neide. Ele quer compensar com bens materiais e com aquela falta de limite que é. Exatamente. Posso ficar mais um pouquinho aqui no videogame? Não. O celular. Posso ficar vendo não sei o que, mas até mais tarde. Gente, criança tem que ter horário pra dormir. Tem que ter horário pra dormir. Tem que ter horário pra dormir. Tem que ter organização de horário. Tudo que não acontece em casa, que deveria acontecer, se reflete aonde? Lá na escola, na aprendizagem da criança. Tem uma idade certa também, né? Na frente da vida também. Na vida também. Tem, Vânia. Tem uma idade certa pra gente já colocar limites numa criança? Desde o comecinho. Quando a gente começa a falar, quando a criança começa a falar e a gente já começa a colocar as nossas regrinhas, os nossos limites, a partir dos horáriozinhos dele. Entendeu? Vai brincar, tem horário, vamos. Entendeu? Tem que ter limites desde cedo, da forma como a família se organiza. Entendeu? A minha filha tem já 24 anos, então eu falo da minha casa. Mora na minha casa, Vânia. Tem que obedecer as rotinas e as regras da minha casa. É isso aí. Então não é a hora que quer que chega, não é a chave de casa, não faz o que quer. Não, porque tem regras, não importa que já seja, tenha a sua profissão, ganhe o seu dinheiro, porque tem limites, tem regras a serem cumpridas e estabelecidas dentro da minha casa. Sem dúvida, isso é fundamental, é assim mesmo que a gente tem que proceder, não é? E, por exemplo, quando os nossos filhos começam a ir para a casa dos amiguinhos, aquela regra que é dada a eles na nossa casa, ele deve se estender lá para a casa do amiguinho onde ele foi. Exatamente, respeitar outro espaço. E a recíproca é verdadeira. Aquele amiguinho que veio para a nossa casa, aqui na minha casa, ele vai ter que cumprir, vai ter que... não é cumprir aquela coisa rigorosa, mas seguir os moldes da casa em que ele está. Ah, mas ele não está acostumado com isso, não tem horário para almoçar, tem horário a servir do meio de... Não, mamãe, não se preocupe, ele não tem... Não, mas aqui ele vai ter que ter. A gente vai almoçar agora, então ele vai lá, desliga o programa dele e vem almoçar. Não, e outra coisa, Vânia, as regras impostas em casa e fora de casa. Foi exatamente isso que eu falei, fora de casa. Não é? Porque, às vezes, a criança, os nossos filhos obedecem as regras em casa, mas chegam no shopping, minha filha, quando era pequena, tentou fazer isso comigo uma vez. Isso. Passei com isso também. Nossa, eu passei uma vergonha no shopping, também foi a primeira e única. Ah, uma vez, não só? Não, pronto. Foi uma única vez só que ela fez. Ela parou na frente de uma loja, quis bater pezinho, gritar, chorar e todo mundo olha tipo assim, meu Deus, essa mãe... Essa mãe não educa. Essa mãe não educa, essa mãe não vai tomar providência. E ela começou a chorar e eu falava assim pra ela, Juliana, querida da mamãe, para de chorar. Já a ira, né, me consumindo. É. Juliana, fala, mamãe tá aqui. Quando ela... É, mamãe vai ficar gritando, vai chorar, vai ficar sozinha. Aí eu fiz sinal pro segurança do shopping. Claro que... Dei uma piscada assim de olho pra ele, pra ele ficar de olho nela. Vai ficar gritando, fazendo escândalo aqui no shopping. Você vai ficar sozinha. E mamãe vai embora, eu vou te largar aqui. Eu não sei nem se podia ter feito isso, mas eu fiz. Não, mas é uma forma que naquele momento... Quando ela viu que eu me distanciei, ela foi engolindo choro, foi engolindo choro. Quando ela se viu sozinha, num instante ela parou de chorar. Pergunta se Juliana Bahia, alguma vez mais na vida dela, fez escândalo em shopping. Nunca mais. Acho que ela foi traumatizada. Não, mas o que que somaria isso aí? Chegar em casa e mesmo que ela seja pequenininha... Conversar. Conversar. Foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, você não pode fazer isso, minha filha. Isso, claro. Você tem cinco anos, shopping não é lugar pra fazer escândalo. É. Uma menina educada, a mamãe não podia comprar naquele momento. Exatamente. Ela tá bom, mamãe, desculpa. E a gente vê isso no supermercado. Acontece, lógico. Isso acontece. Mas então, é importante a gente deixar claro que criança faz isso sim, né? Da natureza. É da natureza. Nossa, do ser humano. A gente quer ganhar. Mas educar é função nossa. E a gente tá o tempo inteiro ali naquela luta, né? Verdade. Mas, Vânia, eles querem medir força com a gente. Claro, é normal. E a gente tem que ter palavra. Se você disse que não vai fazer, você não vai fazer. Exatamente. Tu tem que manter a tua palavra. Tu tem que manter a sua palavra. Se tu fugires a essa regra, não. Então, hoje tu vais, tu vais poder voltar um pouco mais tarde, entendeu? Por isso, por isso, por isso. Eu posso te buscar depois, entendeu? Dá a tua... Uma outra coisa que eu vejo assim muito, tem amigas assim que tem filha na cidade, né? De vir e falar assim, ah, mas eu sou basicamente amiga da minha filha. Eu falo assim, eu sou amiga também, mas antes de ser amiga, eu tenho que ser mãe. Com certeza. Porque se eu for com a sua amiga lá, só as minhas amigas dela, eu não vou poder cobrar nada. Amiga é aquela que... E aí? Exatamente. Então, ah, mas... Ué, mas eu não sou sua amiga. Eu quero ser você também. Ela confia em mim pra conversar e tudo mais. Claro. Mas antes de ser amiga, eu tenho que ser a mãe dela. E a gente tocou num ponto assim... Você não confunde. Bem delicado, né? Confunde os papéis. Porque atualmente tem muitas mães, né? Que a gente tem a impressão nítida de que elas querem concorrer com a filha. Exatamente. Então, perdem essa de controle, de limite, de respeito que é fundamental. Até porque quando elas crescem, eu não sei se acontece com a Gabi, mas elas acham que elas podem trocar os papéis e serem mães da gente, né? Que a gente veste uma roupa... Mãe, você não vai usar isso. Mãe, você não vai fazer isso. É verdade. Elas ficam um pouco... É verdade. Elas acham de colocar limite na gente. Acontece com você, Nentinha? Acontece. É, eu acho legal assim, até certo ponto... Não, é saudável. Não, é saudável. Até certo ponto, saudável. Pô, mas por que que tu acha que eu não devo ir? Ah, não, mãe, não tá legal. Esse sapato com essa... Tudo bem, é uma opinião. Agora, impor uma regra daí já fica... Fica refém do filho. Aí a gente já fica trocando os papéis, não é? Mas acontece muita gente. Acontece muito. Talvez essa coisa a gente está vivenciando, falou refém do filho. É. É uma coisa assim... Coisas importantes que eu vejo, muita gente... Eu ouço muitas amigas falando assim, Ah, mas que mundo é esse que a gente está? Nossos filhos vão pegar, ou estão com filhos pequenos. Eu estou mais preocupada hoje em dia, que filho que a gente está preparando para esse mundo. É, com certeza. Que a gente tem vivido dias de um mundo em que ninguém respeita ninguém. Que o jovem não respeita mais o idoso. O ano do BRT ali, todo dia tem discussão de idoso, senta lá e fala, vai te dar lugar e acabou. É. Grávida. Grávida? Eu já ouvi isso, gente. Gravidez não é doença, então ela pode ficar de pé. Outro dia eu estava discutindo, entrei no BRT, que é o ano do transporte público, e estava uma discussão do senhor com jovens e adolescentes, porque ele falou, não é sua obrigação levantar para a senhora? Eu falei, gente, mas que falta de tudo, porque as pessoas não têm limite e respeito. Mas aí tu já vê que isso aí já vem de casa. Ele já não teve em casa esse aprendizado, esse ensinamento. Porque a gente é de uma época, claro. Ele não foi alertado para a importância desses valores éticos, né? Porque a gente é de uma época, né, Vânia, que os pais da gente olhavam para a gente. Verdade. A gente entendia o olhar, o que os pais queriam dizer. Hoje você olha a criança dizendo, está olhando para mim por quê? É, alguns fazem isso, exatamente. Estão olhando para mim por quê? É. Porque a gente vem de uma época que os nossos pais, a educação era outra. Mas, olha, o Rogério já está fazendo sinal de fumaça, lá dizendo, hein, que o nosso tempo acabou. E o papo está bom demais. Eu já vou chamar break, Rogério. Você nem fala mais. Calma, deixa eu terminar. Aqui meu bate-papo está tão gostoso. E a gente fecha dizendo que tudo parte da comunicação, de uma boa conversa. Com certeza. A gente não tem receita de bolo, né, tudo na teoria é uma coisa, na prática é outra. Com certeza. Mas a gente parte da premissa que a gente conversar com os nossos filhos e explicar é a melhor maneira de colocar limites. Então, eu que já estou sem limite no horário, vou chamar o break e a gente volta rapidinho com a nossa receita. Amiga, que hora difícil. Que coisa triste. Estou eu aqui com esse cheiro desse abacaxi, desse frango com o molho de alho poró com a nossa querida chefe Liliane. Vamos lá. Eu não quero mais tomar seu tempo para você ensinar a receita para a nossa amiga que está em casa. Olha aqui, aqui é o frango já moído, é só colocar o peito de frango no liquidificador ou no processador. Ele já está temperado? Não, já está um pouquinho temperado só. Vou terminar aqui. Você usou o que aqui? Mesmas coisas aqui. O temperinho de casa. Isso. Coisa simples, todo mundo tem em casa, tá? Colocar o alho, se não gostar de cebola não tem problema, se não gostar de alho não tem problema. A gente tem vários outros temperos hoje. Ela pode usar o temperinho que ela tem em casa, o que ela quiser, o que ela gosta, a preferência dela, né? Alecrim, tomilho, o que gostar. Você passou esse frango no processador, Liliane? Passei. Passei no liquidificador e fui fazendo pulsar, só para ele moer, tá? É bem fácil, bem simples. Isso é a porção do que? Para uma pessoa? Aqui dá para duas pessoas. É? Vou fazer quatro porções pequenas. E é Neide Pires, viu? Dá para a gente. Nós somos amigas, então vou dividir com vocês três, tá bom? Eu aceito essa divisão. Vocês moram no meu coração. Eu pensei que ela fosse falar uma porção só, mas como são três porções, a gente prova. Ó, estou acelerando aqui já com sal, tá? Aqui a farinha de aveia, só para dar a liga mesmo, que a gente vai moldar. É, você substitui a farinha da aveia para não usar nem amido, nem farinha de trigo, né? Isso. Para que está mais leve. Isso. E outra coisa, aqui pode partir um hambúrguer de frango. Ah, sim. Pode fazer também tipo almôndegas, né? De frango? Pode fazer uma almôndega, pode fazer uma cafta. Nossa! Daqui é bem versátil. Você pode optar por fazer o que você tiver vontade. Aqui eu vou colocar uma pimentinha, tá? Bem pouquinho, só para dar um sabor. Dá uma saborizada, né? Isso. Ai, gente. Móz moscada. Dá uma raladinha, né? Isso. Pode usar também a móz moscada e deixar moída, né Liliane? Pode, é que essa aqui dá mais sabor, o cheirinho já... Eu estou tão em cima de você que eu não estou nem percebendo... Neidinha, eu não estou nem percebendo que você vai estar aqui em cima da chefe tomando conta do prato. Bem, é que já está tudo misturadinho, tá? Que eu amo cozinha, Liliane. Amo. Ah, eu também, sou apaixonada. Eu acho que a vida da gente passa, perpassa pela cozinha. Isso. Sabe? As relações passam pela cozinha. É verdade. Pelo tempero, pelos sabores. Tem toda razão. Então, aqui ó... Esse aqui é o alho poró, tá? O que que eu fiz? Eu coloquei na água fervendo, porque ele é durinho a folha, né? É. Eu coloquei só as caldeiras na água fervendo e tirei, tá? Pra ele ter essa... Mobilidadezinha. Isso, pra gente moldar aqui, tá? Ele é só pra decorar? Não, ele vai moldar o nosso medalhão. Ah, tá. Porque a gente não come o medalhão com bacon? Come. Então, hoje a gente vai comer o medalhão com alho poró. Já vou aqui moldando. Deixa eu ver a consistência dele. Ah, tá. Você só deu realmente uma... Isso. Jogou e deu um sustinho daí na água. Isso. Vamos sujar a mão um pouquinho. E a gente vai moldando. Não precisa nem montar a mão, Eliana. Não. Vai moldando com o alho poró mesmo, com o auxílio do alho poró. Você já ligou o fogão? Já. Tá. Se quiser aumentar um pouquinho pra mim. Não, porque eu e esse fogão a gente tem um problema muito sério. Ah, é? Não ri não, Neide Pires. Eu e esse fogão a gente tem um problema, então eu prefiro não mexer nele. Entendeu? Até porque eu não posso queimar a mão, eu tenho que fazer outros programas. Não. Então, deixa ele aí quietinho. Aí, ó. Já tô prendendo aqui o alho poró, tá? A folhinha, pra não soltar. Mas a gente... Não tem um estéreo. Você não unta com nada, Liliane? Vou colocar um pouquinho de azeite ali na frigideira. Mas pra ele mesmo não é necessário. Porque eu já coloquei aveia, a aveia vai dar liga na massa. É. Coloquei até um pouquinho menos, pode colocar mais um pouco. Você tomou gosto pela cozinha desde quantos anos? Olha, eu nunca gostei muito de cozinha, assim, não. Depois que eu comecei a fazer a nutrição, que eu gostei muito, assim, me encontrei. Eu já fiz outra faculdade, não gostei e não me encontrei. Não se encontrou? Não me realizei. Mas na nutrição, eu acho que foi um start na minha vida. Deu aquele? Sim. E por incrível que pareça, foi a minha mãe que me ajudou a escolher a minha profissão. É mesmo? As pessoas falaram... Porque você estava em dúvida. É, eu queria muito fazer a área de fisioterapia ou educação física. Tudo a ver com a cozinha. É. E aí, ela falou, poxa, por que você não faz nutrição, pesquisa e tal? Comecei a me interessar. E daí em diante, peguei gosto pela profissão. Você acabou gostando da área de nutrição. Eu vou aumentar um pouquinho? Pode aumentar. Porque daqui a pouco, por causa do tempo noito, por causa do tempinho do nosso programa, que é para dar tempo da gente ainda provar a receita nesse bloco. Isso. Pronto, aqui já está bem moldado. Vou fazer três, que aí fica certinho. Você vai usar as duas frigideiras? Vou. Uma eu vou colocar o abacaxi e a outra eu vou colocar o... O abacaxi você vai... Eu só vou grelhar ele. Só grelhar sem nada. Sem nada. Só com o próprio açúcar. Só com a própria aguinha do abacaxi. Isso. Ele vai soltando o açúcar, vai caramelizando. Ok? Amiga de casa, você deve estar aí. É que televisão ainda não tem cheiro, né? O dia que te ver. Porque aqui o cheirinho está bom. Agora, olha, um pouquinho de azeite, tá? Aqui na panela. Na frigideira. E vamos ao show. Ai, Neide Pires, você quer olhar aqui para aprender? Que delícia. Você está esperando a sua hora de comer, né? Estou te dedurando, Neide Pires. Mas é bom você aprender a fazer para você receber em casa. Está vendo daí, né? É prático, não é? É prático. E é prático. Uma receita que você faz em quanto tempo, Liliane? Olha, é bem fácil. Dá para chegar em casa agora de noite, amiga de casa e fazer. Eu posso congelar. Eu posso congelar também. Mas em que ponto que você congela? Cru. Esse agora que nós terminamos aqui agora. Terminou, coloca no saquinho a vácuo, num potinho e coloca no congelador. Eu não preciso dar uma pré-congelada, não. Eu posso botar um saquinho direto, direto, embalar e colocar no freezer. No congelador. Quanto tempo eu posso deixar congelado? Quantos meses? Um mês? Dois a três meses. Dois a três meses? Se tiver temperado, é bom que não seja muito tempo, porque senão ele vai pegando muito o tempero. Ele absorve muito o tempero. Tá? Mas... Esse é o prazo normal, tá? Agora vamos fazer o abacaxi. Um pouquinho. Só com a própria água do abacaxi, ele já vai... Ele já vai grelhando. Ele já vai grelhando. Se eu quiser colocar um pouquinho... Eu trouxe também um caldo. É um caldo de frango pronto, que eu já fiz aqui. Como é que você fez esse caldo? Só pra lembrar. Você já fez aqui com massinha, mas dá uma lembrada pra minha amiga que tá em casa. Então, você coloca o peito de frango na panela, com alho poró, cenoura, cebola, alho, salsão e completa com água. Ali você espera o frango cozinhar. Cozinhou o frango, tira, continua a água ali e espera mais assim uns 20 minutinhos com a panela sem tampa. Depois você retira... Os legumes ali já não servem, ou você pode até fazer um caldo com o legume que sobra. E o caldinho você vai congelar. Esse aqui tava congeladinho na minha geladeira e eu trouxe já prontinho. Aí, por que que eu tampei? Como ele tá grossinho, né, o medalhão tem que ter dois dedinhos mais ou menos, eu tampei pra poder ele cozinhar no meio, pra ele não queimar. Não queimar. Isso. E aí a gente vai molhando com esse caldo. Em vez de colocar mais gordura, a gente vai cozinhando com caldo. E ele é um prato bem saudável, né, Liane? Bem saudável. Ele é bem saudável porque você colocou aqui bem pouquinho azeite. Não tem nada demais aqui, não tem nenhum caldo industrializado. O que tem, assim, que poderia retirar seria o sal, que também não ia fazer tanta diferença no final da preparação. É, porque você até pra dar liga, você usou a palinha de aveia, quer dizer... Isso. Ficou bem mais leve. Perfeito. Aqui ele já tá... Tá sentindo cheirinho aí, amiga, não tá não, né? Olha, eu já tô virando. Gente, Jesus da glória. Dá-lhe lixo pra apresentadora, senhor. Que isso. E vou tampar ele. Olha, Leidinha, você não tá vendo. Olha, Leidinha, olha. Tô vendo muito. Daqui ele já vai... Ela até tampou. Vai terminar o cozimento. Ai, gente, tá bom demais isso aqui. Agora vamos ver aqui o abacaxi. Só pra ele ir dourando mesmo. Gente, eu fico na cozinha e não consigo ficar sem fazer nada. Não tem nada que posso te ajudar pra fazer, não. Eu vou fazer um daquele ali. Pronto, isso. Porque eu, na cozinha, eu gosto de fazer. Porque eu amo cozinha e eu gosto de ajudar. Isso. Agora a gente vai molhando uns pouquinho a água. Só pra ele cozinhar no meio. Pra não ficar cru. O pessoal de casa acha que eu não sei cozinhar. Porque eu não tenho cara de quem cozinha. Olha. O abacaxi já tá começando a querer dourar. A gente vai utilizar nesse prato. Poderia ser outra coisa aqui. Isso que eu ia te perguntar. Sabe o que seria bem legal? Desculpa te cortar. Não, claro. Pra aquelas pessoas que fazem dieta pra musculação, né? Uma batata doce aqui pra acompanhar. Seria o clássico frango com batata doce. Mas olha que coisa diferente. Eu tenho uma pessoa que vai adorar. Não é melhor do que um frango só grelhado e a batata doce assim do lado? Fica uma coisa tão, né? Até porque eu vou te contar, já não aguento mais frango com batata doce. Não, não dá mais. Mas esse é o clássico. Eu já tô legal com batata doce. Mas esse é o clássico. Eu particularmente gosto muito do doce com salgado. Gosto muito dessa mistura. E aqui vai ficar bem legal. Do frango, do abacaxi, com a carne de coco. Tá sentindo o cheiro? Eu tô agora passando mal aqui. Olha, ele já tá começando a dourar. Agora, Liliane, diz uma coisa. No lugar de frango, eu posso fazer com outra carne? Pode. Pode fazer com patinho, pode fazer com peixe. Com peixe? Pode. E usar o alho poró também? No caso do peixe, eu colocaria um pouquinho mais da aveia, porque ele é mais molhadinho. Então, tem que dar um pouquinho mais da liga, né? O alho poró, ele faz a função do bacon. Porque o clássico do medalhão é com bacon, né? É. Então, a gente tá fazendo a função do bacon com o alho poró. Nossa. Olha, que lindo. Você tem ideia de quantas calorias tem esse prato? Não, né? Aí, a apresentadora te pegou agora, né? É. Mas é bem levinho. Essa porção aqui tá bem pequenininha. Eu acho que umas duzentas calorias cada medalhão. É bem legal pra janta, não é não, Liliane? Sim. É uma janta super leve. Bem leve. Não é? Pra chegar em casa, trabalho. Dois porções dessas, uma saladinha, um brócolisão. Uma saladinha verde pra acompanhar. Tá perfeito. Aí, uma aguinha, um suquinho e tá perfeito. Já tá na hora de passar nossos ingredientes, não, Dânia? Pode passar. Podemos passar? Pra minha amiga de casa, com calma, vai lá pegar o papel, a caneta e anotar. Desculpa. Pra você poder fazer agora de noite em casa. Vamos lá? Medalhão de frango com alho poró. Meio quilo... Meio quilo de peito de frango. Alho poró em tiras grandes. Uma colher de sopa de cebola ralada. Dois dentes de alho espremidos. Uma colher de sopa de salsinha picada. Uma colher de sopa de cebolinha picada. Uma pitada de noz moscada. Pimenta e sal a gosto. Caldo de frango caseiro quente. E uma colher de sopa de farinha de aveia. Anotou? Deu tempo? Olha que eu falei bem devagarzinho, enquanto termina o cozimento da nossa receita, pra você anotar. Dá tempo de você ainda, agora de tarde, ir ao supermercado. Comprar o que você não tiver na sua casa e fazer pro maridão quando chegar em casa. Dá tempo. Não dá tempo, Liliana? Dá, com certeza. Então, uma super receita dessa, dá pra você... Imagina o marido chegando em casa agora de noite, ou o namorado, o noivo. Chega, você diz... Ah, não. Com a chefe. Vai tirar aonde? A chefe. Que me ensinou uma receita pra você, querido. E você bota assim numa mesa bonita, faz uma apresentação bonita, né Liliana? Com certeza. Então, dá tempo de você fazer tudo isso e fazer isso pra janta hoje, que é a nossa dica. Anotou direitinho, né? Agora a gente tá dourando mais um pouquinho aqui, tá? Bom, enquanto termina de dourar, a gente vai pro nosso break, não vai Dani? Ou a gente ainda fica mais um pouquinho aqui, você me torturando, Dani Azevedo. Não? Vamos dar um parabéns, por favor. É verdade. É que eu já tô assim, inebriada com esse aroma. Olha, felicidade pra você que está em casa, que faz aniversário hoje. Toda sorte de bênçãos pra você. Bota aí na tela, Dani. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é o meu desejo pra você hoje, que é seu aniversário. Curta bem o seu dia. Aproveite, agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus por mais um ano de vida. Agradeça a Deus por você estar com saúde, por você estar com seus familiares. Agradeça. Hoje o dia é seu. Feliz aniversário. Parabéns. Que o Senhor te renove, te dê muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos, tá bom? Amém. Tá bem? Amém. Bom, agora... Tá pronto? Tá pronto. Agora é hora de provar? Podemos? Posso provar? Ai, Jesus. Vou servir e decorar ali. Essa é a hora que a apresentadora menos gosta. Pronto. Vamos lá. É a hora que eu não gosto nada, entendeu, Liliana? Não gosto nada. Não gosto, entendeu? Fico triste. Meu coração fica assim, triste. Ó, tá vendo? Ele vai soltando um pouquinho da água e com o cozimento, a água do cozimento, com a água do frango mesmo, ele vai pegando a cor. Tá vendo? Sem muito óleo. Um pouquinho de azeite no início. Eu vou tirar um pouquinho, Liliana, do abacaxi. Eu vou só enfeitar ele pra você. Ah, tá. Perdão. A apresentadora se metendo na chamada. É um problema sério. Ô, Jesus da glória, tem misericórdia dessa pessoa. Tá estragando o prato da chefe. Vamos a gente continuar dourando ele. Senhor! Você tá sentindo cheiro aí em casa? Meu câmera tá aqui, ó. Ainda não dá, né? Olha lá. Olha a cara da pessoa. Olha o olhar dele. Olha, olha. Vamos colocar um azeitezinho, tirar o palito e podemos servir. Eu vou comer nesse pratinho aqui, que é pra poder deixar os outros dois pra Vânia e pra Neidinha depois provarem. Posso te servir então? Deve. Vamos lá. Eu só tô ajeitando aqui pra você botar nesse pratinho aqui. Esse abacaxizinho aqui. Tá bem docinho. Nossa! Esse macho fininho aqui. É, o macho fininho. Não, porque você podia ter dado mais grossinho, não tem problema não. A gente tira o palito pra servir. Um pouquinho de azeite. Senhor Jesus! E um pouquinho de cheiro verde só pra enfeitar o palito. Eu tenho que fazer esse sacrifício. Tem que fazer esse sacrifício. Com você mesmo. Ai, meu Pai. Tá quente, hein? É bom você avisar aqui. Tá bom? Yes! Nossa! Bom demais! Gente! Ai, que delí... Peraí, peraí, peraí. Não, não. Não dá. Liliane, que delícia! Eu já amo abacaxi, já amo frango. Olha... É leve. Pode deixar mais tempo temperando. A gente temperou na hora, mas pode deixar de um dia pro outro e pega mais tempero. E ele fica molhadinho. Fica. Não fica seco? Não, porque a gente foi molhando com caldo. Foi molhando com caldo. Essa fez toda a diferença. Porque, às vezes, a gente come almôndegas, come porpeta, fica aquilo ressecado. Não. Não precisa nem de molho. Não precisa de nada mais aqui. Nada. Ai, você é benção de Deus. Ai, volta sempre. Vou deixar. Fica aqui que tá muito bom. Olha, com muito pesar, que eu vou chamar o break, tá? Só pra ficar aqui comendo, enquanto eu vou ali, com a chefe aqui, provando um pouquinho mais da receita. É bem rapidinho. Eu vou, mas eu volto. Estamos de volta aqui no nosso espaço feminino. E eu agora vou deixar com vocês uma boa dica de leitura. Em todo texto sagrado, Deus tem uma mensagem para seu povo dizendo, não desista, continue confiando em mim. Eu vou levá-lo à vitória em qualquer dificuldade e torná-lo vencedor. Para isso, basta tão somente continuar crendo em mim e naquilo que a minha palavra declara. No livro Não Desista, a sua fé levará você à vitória. O autor ensina que devemos ter consciência de que, até mesmo, os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram de enfrentar muitos obstáculos, vencidos mediante a fé no Todo-Poderoso. Vivenciaram o sentido de crer em Deus, apesar das circunstâncias. Apegando-se confiantemente ao Altíssimo, entenderam o que significa não tentar vencer os desafios da vida com suas forças, aprendendo a confiar no Senhor. Boa leitura! Excelente dica! mora no nosso coração, você está sempre de casa. Obrigada, você está aqui. E você também de casa, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Espaço Feminino. E vamos terminar o nosso programa de hoje ouvindo, nos deliciando com o Jussara. Fiquem com Deus. Até amanhã. Firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou pertence a Ele Sei que por esta decisão Vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconhecer Que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Não vou quebrar Eu Firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo Tudo o que sou Pertence a Ele Sei Que por esta decisão Vou pagar o preço Eu Abre mão do meu eu Reconhecer Que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus